salve salve galerinha beleza peixeira ff na área aí com mais um vídeo pra vocês galerinha e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí galera da minha build da ponte alfa galera mostrar pra vocês aqui como que eu montei a minha vida da ponte alfa tá confidencial com seis peças beleza é pra você que já joga um tempinho aí deve deve já ter montado a sua né mas aí de repente se quer você vai ver como que eu montei a minha aqui quer mudar a sua e tem algum detalhe aí você quer testar também dessa forma aqui tá você pode estar testando aí me dou muito bem que essa build aqui galera jogando ela aqui no última resistência conflito né que eu acho que essa build aqui você joga você vai sair bem melhor aqui no conflito e no última resistência aí tá acho que essa vídeo foi feita para jogar esse estilo de jogo aí apesar que nada dizer também é quanto é play essa build aqui é sensacional galera show de bola e para você que tá chegando agora não conhece a build ainda vou apresentar a build para você é especial para você né que ainda não conhece que ainda não montou a sua né de repente já tem até as peças ainda não montou a sua e aí você pode né pegar umas dicas aí do teixeira beleza então para você que já é inscrito do canal aí galera peço para você aí por favor deixa o seu like aí compartilha com os amigos aí ajuda o teixeira aí para você que ainda não é inscrito galera peço que você se inscreva no canal aí fortalece demais aí nosso canal e ajuda a gente aí marca notificação sininho aí para sempre que eu postar um vídeo aqui você vai estar recebendo aí em primeira mão beleza sem mais delonga pegar uma peça aqui vamos apresentar a build aí para quem ainda não conhece é a bíblia nos fala o seguinte aqui galera bônus de conjunto 2 dá mais 100% de regeneração de vida bônus de conjunto 3 mais 5% dano de arma bônus de conjunto 4 talento ponte alfa é se suas armas principais e secundárias forem da mesma categoria as duas compartilham o talento livre todos os requisitos do talento são ignorados em todos os talentos de arma por de conjunto 5 mais 20% de regeneração de vida e mais 10% de dano da arma bônus de conjunto 6 ponte alfa aprimorado versões pessoais inativa de todas as habilidades característica rotaciona a cada 6 segundos e podem ser ativadas ao eliminar jogadores inimigos ou npc veteranos e de elite habilidade característica estiver na rotação na hora que o inimigo foi eliminado é ativado por 10 segundos quando todos os atributos principais estiverem equilibrados entre eles o tempo é reduzido dependendo da diferença entre os atributos principais você não pode mais ativar habilidades característica ou ser afetado pelas habilidades característica de ter aliado galera vou explicar aqui né o talento da quarta peça galera o talento da quarta peça se você tem aqui ó até mostrar aqui de novo tá na quarta peça aqui ó é bom explicar bem certinho essa bíblia aqui para que você entenda tá se suas armas principais e secundárias for da mesma categoria né as duas compartilham o talento livre né talento livre que eles falam é o talento que fica na base aí galera então eu uso aqui ó uma de house né que é uma arma exótica exótica nesse caso aqui galera eu tô usando uma submetralhadora então a categoria aqui é submetralhadora porque que eu não uso duas de house aqui galera porque o talento livre da de house que seria o contador de carta é um talento exótico né então ela não vai compartilhar se usar outra de house aqui então eu pego o mp5 da marinha ou você pode pegar qualquer uma outra aí né só para você pegar o último talento aqui aqui galera que é o talento livre né que fica na base aqui ó tá vendo que ele não precisa de requisitos para que ative esse talento aqui na base tá dá uma olhada como que fica a minha de house galera que absurdo que ignorância que fica aqui essa de house ela fica com letal crueldade contador de carta e rapidez galera esse rapidez aqui ó é o talento livre da minha arma secundária aqui ó tá vendo a minha principal é a de house e a secundária é a mp5 da marinha então ela compartilha o talento livre da minha arma secundária você pode tá usando aqui também galera duas mp4 leve é ou duas é você que vai compartilhar também o talento da mesma forma contanto que seja um talento diferente galera se as duas tiver o mesmo talento na base não vai compartilhar que você já tem o talento lá entendeu tem que ser talento diferente na base o sexto talento galera esse aí é o talento da da quarta peça da da build o sexto talento vou até pegar aqui de novo vamos explicar certinho né para que você entenda aqui ó e ó se você olhar ali ó o tempo é reduzido dependendo da habilidade tal se pegar ali ó você não pode mais ativar habilidades característica ou ser afetada pelas habilidades característica de aliados então esse sexto talento aqui galera tá vendo ali ó essa bilge é uma bilge que meia que como que eu posso falar aqui uma bilge ela é meio que egoísta né ela é uma bilge quando você tá jogando com o seu grupo por exemplo se o seu grupo é usar uma habilidade especial aí usar o seu especial né seria o o o seu tático aí ou de defesa ou de dano o o seu ponte alfa não vai receber esse bônus aí né esse talento especial aí que o seu amigo utilizar porém ela também não compartilha com o grupo ó se você olhar aqui embaixo da granada tá vendo que tá rotacionando ali ó o meu bônus ali ó o elo de de dano tá vendo o elo de defesa e o elo de vida ó tá vendo ele fica rotacionando ali ó galera ó quando você tem isso aí é o talento da sexta peça galera tá vendo se você prestar bem atenção aqui ó no quadrinho ali ó ele fica meio que é sem cor ali ó tá vendo meio porque você não pode usar ele para para ninguém do grupo entendeu esse talento só vai ativar lá galera quando você tiver aqui ó na trocação com play você matando um play né o talento que tiver na rotação ali quando você matar o play ele vai acionar automaticamente galera se você matar um npc tá seja aquele roxinho ou um amarelo que eles chamam de veterano né também vai acionar esse talento aí galera eles falam lá que na sexta peça aqui fala que tem um tempo de 10 segundos né mas esse tempo pode ser reduzido né ele pode ser reduzido quem já jogou com essa bíblia já sabe né vídeo sensacional galera toda vida que você matar um npc ou play ele vai tá acionando aquele talento ali galera vai tá acionando o seu seu bônus principal ali né o seu talento que seria aqui aquele que tem bem no meio ali da que tá em color ali ó tá vendo que seria o elo tático né o elo de defesa o pra reanimar os os seus amigos aí da do grupo entendeu mas é uma build meio que egoísmo como eu falei porque ela se você usar se eu tiver uma equipe de mais três pessoas e o meus três amigos usar o elo não vai pegar em mim ela ignora né o seu especial aí e eu também não posso usar o meu toda vez que eu usar ele só vai usar automático né quando eu matar alguém né ela matar um play ou um npc e não vai pegar em você que tiver no grupo beleza então esse aqui galera é o sexto talento dessa build aqui espero que vocês tenham entendido aí certinho para quem já conhece já sabe tá quem não conhece aí conhecendo agora beleza vou pegar aqui uma peça aqui mostrar como que eu montei aqui o meu colete o meu colete galera tá voltado para vigor atributo principal mas não por cento de aceleração de vida a nossa por cento de aceleração de habilidade desculpem e mais 16.674 de vida no atributo secundário 56 capacidade de munição modificadores que eu tô usando galera tô usando vigor com vida tá dois modificador de vigor com vida você deve tá falando pô mas se abriu mão de colocar um por cento aí de chance né nos modificadores depois eu vou explicar para vocês porque que eu abri mão na minha máscara eu mantei da seguinte forma voltei ela para fogo é atributo principal mais quatro por cento de chance de acerto crítico no atributo secundário mais 17 de resistência a combustão a combustão os modificador que eu tô usando aqui é um por cento de é um de fogo com com vida tá fogo com vida eu tô usando nele aqui na minha joelheira minha joelheira tá voltada para vigor tá com mais 9 de dano de acerto crítico ao por cento no atributo secundário eu coloquei mais 16 de de dano a elite e mais 33 por cento de resistência sangramento e mais 33 por cento de resistência a choque né então já tem as principais resistência aqui né que é choque sangramento e fogo que tá na máscara e coloquei também dando a elite né que essa build é eu uso ela tanto no pvp como no pv e com excelente o modificador tô usando um de fogo com vida e tô usando um de desempenho com bônus de acerto crítico do pulso galera então quando eu abro mão aqui ó do meu modificador de fogo em vez de ser um de chance né de acerto crítico uso vida é eu vou ganhar chance aqui no meu pulso quando eu bater o pulso aqui eu vou ganhar aqui ó mais dois por cento é de bônus de acerto crítico né note que é bônus não é dano é o bônus é vai aumentar a sua chance tá bom a mochila tá voltada para vigor no atributo principal tá mais novo de dano de acerto crítico nos atributos secundários mais 56 por cento de acerto de capacidade de munição os modificadores tá fogo com vida e mais dois modificadores galera de bônus né dois por cento cada um um bônus e acerto crítico do pulso para aumentar a minha chance aí também né então eu já tenho três modificadores eu vou usar os quatro com o bônus tá a minha luva tá tá voltada para fogo né no atributo principal e tá mais 6 por cento de chance de acerto crítico mais 12 por cento de dano de submetralhadora né que eu uso duas sub e mais 17 de dano de acerto crítico se você usar um rifle de assalto aí né que seria duas m4 leve pode fazer que vai ficar top também aqui nessa build duas m4 leve aí aí você vai colocar ali mudar para dano de rifle de assalto né muito top salvo aqui também o meu coldre o coldre como eu costumo falar sempre já vem perfeito né quando se otimiza ele fica com 1.401 fogo vigor e aparelho no atributo principal mais quatro por cento de chance modificador que eu uso aqui também é dois por cento de bônus e acerto crítico então eu tenho quatro modificadores galera voltado para subir a minha chance porque o dano dessa beijo que já é absurdo galera e depois eu vou mostrar para vocês o personagem aqui como que já fica o dano aqui e é com a minha de house ali ó principal poder de fogo tá com quinhentos e cinquenta e nove ponto zero trinta e sete lá então eu vou mudar daqui pegar aqui de novo deu 482.995 não sei porque que não mudou mas esse ele 482.995 é tá mudando aqui estranho e lá mas é isso mesmo 482.995 tá com base na arma de fogo com seis mil cento e cinquenta e a dureza galera tá com quinhentos e trinta e três ponto trezentos e oitenta e um com base no vigor que é sete mil e setenta e nove eu acho que tá mudando ali galera tá vendo foi para 559 o principal poder de fogo que acho que fica mudando o elo tático lá eu acho que muda aqui também o poder de fogo aqui ó interessantes aqui não tinha percebido isso aqui também vocês agora acompanharam comigo mas eu acho que é isso mesmo quando muda o elo tático lá muda aqui automaticamente também o principal poder de fogo Olá a potência da habilidade tá com oitenta e oito pontos e trinta e o aparelho tá com dois mil novecentos e sessenta e um e a dureza tá top galera saber de que o poder de fogo dessa beleza aqui pegar minha de house aqui apresentar os talentos dela né e os modificadores modificador eu uso um freio de escapamento com 19 de dano de acerto crítico 6% de dano de tiro na cabeça e 3 de chance eu uso um punho pequeno vermelho né com 19 de dano de acerto crítico 4 e meio de velocidade e 2 de precisão eu uso um pente aumentado com 120 de tamanho e 4 de dano de acerto crítico 5 e meio de cadência a mira laser profissional com dano de acerto crítico 19 né 3 de chance e 5 e meio de dano de tiro na cabeça e os talentos que fica na de house aqui galera fica o seguinte fica letal né o dano crítico aumentado em 15 porcento requisito aqui para acionar esse talento é 3.832 de fogo talento crueldade a chance de dano crítico aumenta em 10 porcento com dois ou mais segmentos de vida requisito para acionar esse talento aí 3.832 de fogo 4.790 de vigor aí tem o talento exótico né da de house aqui é o contador de carta na metade é do pente causa 20 porcento de dano de dano extra é a metade que causa dano adicional muda após 15 segundo ou quando o pente estiver vazio e aí ela compartilha aqui galera o quarto talento lá né compartilho o talento da minha mp5 da marinha né que é o rapidez o dano aumenta em 10 porcento quando você estiver a menos de 10 metros do do alvo galera então não vou falar muito aqui da mp5 né que tá com competência letal e rapidez já falei da rapidez letal competência é o dano da arma aumenta em 10 porcento por 15 segundos depois de você usar uma habilidade se você usar o pulso ou adrenalina né mas raramente você vai usar essa arma mesmo aqui com essa vida você vai usar sempre a sua principal aqui por causa que ela vai ter quatro talento aqui né vai ficar absurdo aí o dano da sua arma vou mostrar aqui as habilidades que eu uso aqui agora a habilidade que eu uso aqui eu uso o pulso né que eu tô usando para aumentar a minha chance né esse pulso aqui é pacote de reconhecimento o pulso possui maior alcance e é capaz de localizar recipientes de saque próximo eu uso a injeção de adrenalina aumenta temporariamente o dano a resistência de dano dos alvos afetados além do efeito de cura normal e aí aqui o elo galera né o seu especial aqui o elo tático aqui o você pode colocar qualquer um que como fala a sexta peça lá ele vai tá você já viram ali mostrei ele vai ficar rotacionando né a cada seis segundos ele vai ficar rotacionando lá ao você matar um play né ou um npc aí vai acionar o que tiver né ativo tiver na rotação da vez lá tiver na tela ele vai acionar seja qualquer um desses três aqui os talento eu uso adrenalina né kits médicos que agora concede sete segundos de imunidade a efeitos de estado o salvamento crítico né uso um kit médico quando tiver pouca vida para aumentar a resistência dando em vinte por cento durante dez segundos eu uso também contra-ataque que com pouca vida para reduzir o tempo e reativação de habilidades em vinte por cento se eu tô em equipe galera eu usei esse aqui médico de combate né você já conhece aí também né usar um kit médico para conceder quarenta por cento de cura a membros do grupo e aliados a menos de vinte metros beleza eu só troco aqui ó aí uso também em movimento mate o inimigo enquanto se eu uso o imóvel para reduzir o dano sofrido em quinze por cento durante dez segundos eu vou pegar aqui a minha de house vou mostrar aqui galera o meu poder de fogo né vou pegar aqui o meu personagem o dano da arma fica com 26.422 a chance fica com 53 tá vendo galera eu abri mão né poderia ter colocado o fogo com com de chance mas é meio que inútil é melhor você colocar fogo com vida e vigor com vida que vai aumentar a sua dureza lá galera vai subir bastante né você vai ficar com mais de 500 e mais de 500 mil de dureza lá volta a minha lá com 533.881 então a dureza fica excelente ó porque o seu dano aqui já fica no talo tá vendo ó o dano de acerto crítico tá com 136 por cento é o máximo aqui por causa dos quatro talentos da arma tá e quando você usar o pulso né se a gente tem quatro modificadores cada um com dois por cento né vai passar dos 60 por cento aqui né que é o máximo aqui é 60 por cento galera pra quem conhece já sabe então quando você usar o pulso né a sua chance aqui já vai ficar mais do que o suficiente beleza dano de tiro na cabeça 62 por cento precisão 2 por cento estabilidade zero alcance esse alcance esse alcance da derra os mesmos é sete metros não aumenta tempo da recarga 2.30 segundo bônus de velocidade de recarga 4.50 por cento né o bônus de danos e todas as armas dá mais 35 por cento beleza então esses aqui são os principais a serem mostrados essa arma que eu uso um cano cerrado galera aqui com predação letal crueldade né só pra raramente você vai usar essa arma aqui então é isso aí galera isso aqui é a minha build espero que vocês gostem aí a forma que eu montei aí me dou muito bem com essa build aqui né para jogar conflito lá a última resistência até na dz mesmo contra play já joguei me dou muito bem com essa build aqui é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aí a dica aí da build do ponte alfa né fiquem com deus aí aquele abraço e até o próximo vídeo aí e aí